Música 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 Salve, salve meus queridos, eu sou o William Roth Hoje é dia de voltarmos a Índia Para jogar Uncharted The Lost Legacy Cara, olha o gráfico desse Game, nossa, eu não canso de elogiar Naughty Dog, brother Os caras são muito mitos Na moral Beleza, vamos pegar esse desavisado aqui logo Sempre assim né, sempre tem um vacilão Outro ali Olha o outro aqui Vem moleque, pode vir, pode vir Ok Olha aí Olha aí Olha, tem um elefante esculpido na pedra aqui Puta que pariu Olha, se esse não for o melhor gráfico da geração, certeza que é um dos melhores Acho até que eu comentei isso no outro vídeo Estou me repetindo aqui, mas me desculpem Pô, como é que não... Pô, né velho Como é que não fala, né bicho Olha aí velho Caralho, muito bonito Ok, deixa eu ver para onde é que eu vou começar aqui Muita gente aqui Vamos começar por esse patrulheiro aqui Está se afastando da massa ali, né Do pessoal Beleza Outro ali Olha aí moleque, que lindo Foda né cara Beleza Mas bora parar de ficar apagando o pau para o gráfico e... Bora trabalhar, né Bora trabalhar Está vindo um outro ali Vamos com calma Eu estou jogando sem o HUD Como vocês já perceberam Então todo cuidado é pouco Olha um outro ali E tem um aqui em cima também Vem cá moleque Vem cá moleque Poderia ter pelo menos um assovio Sei lá Um estalar de dedos Ou alguma coisa assim Para poder chamar a atenção da galera Mas não tem nada Segura aí Pelo menos essa DLC DLC entre aspas Porque esse Esse game Pô Já estou aí Sei lá Cinco, seis horas De jogo Já me disseram que passa das dez horas Então DLC é o caralho Mano Isso aqui é um jogo completo Nauri Dog Botou para quebrar Quebra Ok Vem cá moleque Vem cá Ok Uma atiradora ali Vamos sacar nossa pistola aqui Isso aqui foi uma adição Fantástica, excelente E muito necessária Para esse game No Uncharted 4 Não temos uma pistola silenciada Na verdade a gente não tem nenhuma arma silenciada E aqui no Lost Legacy Consertaram Enfim, consertaram esse erro Para mim era um erro gigantesco Como é que um game com um stealth Que tem armas e tal Não tem pelo menos uma pistola Uma coisa mínima, uma pistola silenciada É o mínimo Quer dizer, já não tem faca Já não tem um martelo Não tem um arco Não tem nada desse tipo Alguma coisa que a gente possa abater A distância E nem uma pistola ter é foda também Felizmente corrigiram isso Eu vou mostrar para eles como se vive Como um rei Assim que eu gosto Quem vem? Bem, eu não vou abater esse Porque tem um outro ali embaixo E vai dar merda Eu vou atrás daquele outro ali Cadê? Eita caralho Eita porra Vem Beleza Agora eu posso pegar o outro ali Tá vindo para cá Eu tenho um time, né? Eu tenho que... Cadê? Vai Olha, passou ali Vem Beleza Aquele ali É o que vai ali para o lado da rocha, né? Acho que é Que é o que estava com aquele turbante ali Ele mesmo Tá insuspeito Ele me veio passando Não foi bacana? Vixe, lavei Show Caralho Eu disse que o cara estava com um turbante O cara estava com um capacete, brother Nada a ver Beleza Acho que são só esses dois agora aqui Vamos pegar esse aqui Ah, caralho Me viu Toma 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 Luda Puta Querendo estragar meu barato? Que porra é essa? Então é isso, brother Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo Compartilhar o conteúdo E se inscrever no canal Caso ainda não seja inscrito Fui Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro E se inscrever no canal 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 E se inscrever no canal